Fala galerinha que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Chega já dando like, já chega se inscrevendo aí, passando as últimas informações do canal que passa aqui. Informações pra vocês na hora, galera, na hora, na hora. Então, Baby Doge acabou de postar aqui há 12 minutos, olha aqui, queime hoje às 19 horas, né? Estaremos queimando 4, 4 trilhões aí. Tá se mantendo aí na casa dos 4, 4 trilhões aí, 5, 4 trilhões previstos para ser queimado, né? Então, acabou confirmando aqui os 4, 4 trilhões, tá? Notícia de última hora pra vocês. Hoje, dia 1º de março, a gente acompanhando aqui a queima desse toque aqui maravilhoso, tá? Tempo que a gente acredita muito, tá? Que é muito importante aí ter na carteira, tá? Então, por favor, note que as queimaduras removem toques do suprimento geral. No entanto, queimaduras não significam nem devem inferir que o preço está subindo. Como qualquer coisa em criptografia, prossiga com cautela e tome decisões por sua conta e risco. Então, é muito importante essa última frase aqui, galera. Prossiga com cautela e tome decisões por sua conta em risco, tá? Então, toquei bastante hypado aí, tá? Principalmente pela evolução que ele tem tido, tá? Desde o primeiro dia de lançamento aí, desde o seu lançamento. Vem aí trazendo aí queimas todos os meses, tá? Dia 1º aí, todos os meses aí, eles vêm queimando aí entre 4 a 5 trilhões e esse mês não é diferente. Porém, esse mês de março aí, eu acredito que vai vir muita coisa boa pro token. Vai vir mais listagens aí. Como aconteceu nos últimos dias em fevereiro, né? Aconteceu listagens, aconteceu aí, terminaram de fazer o site aí de NFTs, né? Então, março aí tem NFT, tem novas listagens, tá? Se aproximando aí do aniversário, né? E a gente espera uma grande queima também. Queima até mais superior que 5 a 4 trilhões, tá bom? Então, já dando a letra pra vocês aqui, estaremos queimando 4, 4 trilhões de tokens Baby Doge, a queridinha aí. E se a galera não tem na carteira, tá perdendo, hein, galera? Tá numa região boa de compra, viu? A gente tem falado nos vídeos aí, tá numa região boa de compra. É o momento de comprar, é o momento de comprar. Tá na correção, tá no bico da correção ali. Numa região de suporte, tá? Então, você pode estar analisando o gráfico aí e faça conforme aí o seu risco, tá? Então, vários comentários aqui. Olha aí, ó. Baby Doge. Então, notícia quentinha pra vocês aqui, atualizando vocês aí, tá? Então, aqui é o valor em dólar, 577.182.979. Receivei em dólar, tá? 42% já do supply queimado. É isso? Bom, galera. Só passando mesmo pra passar as informações pra vocês, tá? A gente aqui tá atento aqui em tudo. Sobre Baby Doge, principalmente, tá? Porque é algo que a gente acredita muito e que a gente, enquanto vê a evolução do toque, a gente vai estar aqui passando informações sobre ele pra vocês. Beleza? Então, vamos aguardar aí em março. Aí vai ter muita coisa boa. Vamos aguardar os próximos dias, os próximos capítulos dessa moeda, né? E espero que vocês acompanhem a gente também, que a gente vai estar pertinho aqui, acompanhando sobre Baby Doge. Então, comenta abaixo aí o que você acha dessa queima, tá? O que você acha da Baby Doge, tá? O que você espera da Baby Doge. É muito importante a gente saber a opinião de vocês também. Beleza, galera? Então, fica aqui nosso vídeo. Vídeo breve aí, só passando informações, atualizando vocês aí. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera.